Galera, por aca uma vez né, vim preparando para carregar lixo, esperando chapa, esse meu chapa tá bom, a gente pega, marca de um horário, tem que marcar duas horas antes para ele chegar no horário, é brincadeira, é por aqui ó, vamos testar agora né, essa nova, essa nova configuração aí né, o Vox Milano, vamos ver se fico de acordo agora né, um bagulho mais novo, até daqui a pouco aí galera.